Música 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 a combo combo ser jara chan definitely to try color jara hijabi anara chan hoi na on some of the gift for the touch and as a gift purple sector budget-friendly prices you think it should give digital definitely to try con if you want you can throw go through for this one are up in a job or a generator on a basis on director next is tickets on a basis on director next is just like the pata sorry on shundra at a locket the other day to watch a mother locket a hocha mother locket a hocha mother earring say hocha mother finger beshi beshi shundra a combo set beshi beshi shundra rector combo set a ho chigi a mother shundra combo set a mada dekhthe so it on a a capra person do gore chan on a capra person do gore chan alhamdulillah so even jara eko nane nesh shundra combo set a mada definitely bulbo so a gear acta piso lho try equipment price hocha solosho poncha staga locket chain earrings fingering spro sette hocha solosho poncha stick a check putro sette hocha solosho poncha shahe book dekhthe sena keep forever our view down hoodo kena to noothe ahkhona bar down hai yes yeah oh chee ho chigi a bada locket combo sette ho so jay hostagation director full if eventuallyона beshi shundra teka chan a kool yola acta full acta asunder finger rings tkara chereko shundra signal to him charlesin director he had cobi shundra jayate kina é bem 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 um um Então, vamos ver, vamos lá. é é muito bom para o roger compositor. $10, $15, espero que você tenha feito você, se você quiser e ter o roger. Se você quiser fazer esse roger, se você quiser a roger, você pode ter o roger. E é o roger, e é exclusivo, o roger é exclusivo. E o roger é muito bom, e é exclusivo. A roger é muito bom, isso aqui é isso? a gente sabe que é pular.. a gente olha quando é uma espressa a gente sabe que é a gente sabe que é meio que é o que é bom agora vou falar sobre isso aqui Os caras estão aqui, e então vamos fazer essa forma... O que você achou? Então, esse é o nosso canal, vamos ver a sua própria coucheira Isto é a nossaệpita para fazer essa sua própria figura É uma minha espécieira Esse tipo vai fazer essa sua própria magro, nécliça A minha própria plugin vai ser colocado Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. eu tenho um 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E assim ficou pronto, então eu vou ver com os necletas, e aí eu vou ver com os necletas com os necletas, vale a tutti Más try this one. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. eu acho que eu vou fazer um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco É isso aí, gente. Eu vou colocar aqui no meu lugar. Eu vou colocar aqui no meu lugar. Eu vou colocar aqui no meu lugar. eu acho que não é importante hoje em dia a loja a loja o o o o o o o o E aí, vamos lá, vamos lá. Então, vamos fazer a minha loqueta, e aí vamos fazer a minha loqueta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vamos fazer a minha loqueta. Eu vou começar a fazer o vídeo. Vou fazer isso. Então, vamos fazer isso. Vou 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 fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. eu vou dar ela o 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 ainda vou ver eu vou dar uma olhada use a liga eu vou dar uma olhada é o cheio fuller set e tachathe earrings e tachathe price hoche 990 price will be 990 e hoche ghi floral set e tachathe 0 earrings e tachathe 0 finger rings total combota 990 e tachathe floral set a park varense cew r generosity e tachathe i tachathe tachathe zikar e r e tachathe Então, vamos lá, vamos lá. .. bem gostoso entãoầnais mais aqui assim a tua mão fingeringer é só por aí e outro mechnet a seguro da da live em original regular fuegato like policy for DJ jete do bonadinho é puro obviamente a pager like follow-se for digital được another cousin director another chain da Apple combo set de austere uno stil sonro steer an office Então o que você quiser fazer, como você quiser ver a mistura com uma ela, de uma cadeira de uma cadeira. Se inscreve na sinha agora. Você vai fazer isso muito bonito. Você vai gostar muito. A sua cadeira é um desenho. um de novo um 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 Ainda não dá pra ver se eu. Ainda assim, o meu filho, a minha boca é muito bonita. Ainda não dá pra ser mais um pouco. Ainda não dá pra ser mais um pouco. Bem, muito bom. Então, eu vou fazer essa câmera. A minha besta é a gente. A gente tem que ver com a vida completamente. Eu vou ver com a vida. Eu vou ver com a vida muito. Então, vamos lá, vamos lá. o 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